A gente segue agora com o Ravel para a análise de Bahia 0 Flamengo 2. E aí, Ravel, 11 jogos seguidos perdendo Veja só, eu não sei nem adjetivar. Cássio eu acho que ele trouxe no pré-jogo que a gente fez do Game Arena que o Bahia Números, de Pedro Pereira o recorte de 10 derrotas consecutivas para o Flamengo já era o pior recorte do Bahia contra qualquer time no mundo e foi ampliado para 11 jogos e 11 derrotas antes de qualquer análise de jogo, de tudo incomoda demais esse bloqueio que o Bahia passou a ter contra o Flamengo. E assim, e as 3 últimas derrotas de uma passividade assim, comum engraçado como como jogos foram jogos de placar curto, esse era curto até a última bola do jogo mas jogos de pouca aspiração do Bahia mesmo com placar tão curto eu fiz esse relato aqui eu estava assistindo o jogo do Bahia eu passei a assistir mais o jogo do Corinthians porque o Bahia não parecia que não dava um sinal de que reagiria, de que buscaria um empate eu assisti o jogo Fred no estádio hoje tão desmobilizado quanto você assistiu na TV a ponto de poder escolher assistir outra peleja eu não tive essa alternativa porque estava no estádio também porque tinha que um trabalho a cumprir que era analisar esse jogo mas em nenhum momento eu tive qualquer expectativa de que o Bahia pudesse apresentar algo diferente do que apresentou no placar então é incômodo porque traz consigo uma série de questões que você já apontou aí nessa abordagem a outra a rivalidade que tenha causado um tempo assim tão grande de insucessos havia sido contra o Atlético Mineiro o Bahia tinha se não me engano nove jogos então já tinha sido ultrapassado no confronto anterior contra o Flamengo e agora mais uma vez reafirmando de maneira acachapante incomoda a passividade incomoda os jogadores não colocarem perna dividida quando colocam não entra desejando tanto o jogo eu vinha refletindo enquanto eu voltava para casa aqui que parte de você ganhar um jogo é o desejo de ganhar é você querer ganhar o jogo e o Bahia não demonstra esse desejo em boa parte das partidas desse determinado momento do campeonato o momento que o Bahia vive é um momento de muita seletividade às vezes o Bahia joga partidas esse time joga partidas demonstrando um desejo muito grande enfrenta do outro lado um adversário que também deseja que também quer jogar que também tem qualidade e em outras Fred esse desejo nem sequer aparece hoje foi mais uma dessas partidas inclusive o Flamengo foi merecedor de vencer o jogo do primeiro ao último minuto mas o Bahia contribuiu muito para que essa sensação de vitória do Flamengo fosse confirmada no placar então houve um conjunto de fatores onde o Bahia contribuiu tanto para que acontecesse essa sensação que eu não tenho nem o que dizer a respeito disso qualquer coisa diferente do que você falou do que eu estou trazendo aqui também não seria contar a realidade do que foi o jogo perfeito Ravel então vamos dar uma aprofundada maior na partida das escolhas de Sene iniciais nas substituições todas muito vaiadas foi um algo marcante hoje também vai as consideráveis protestos contra o treinador que é um debate que a gente já teve aqui também mas vamos analisar porque de novo o Bahia trava que eu acho que o melhor verbo é esse é um time travado contra o Flamengo o Flamengo com atuações até de nível diferente eu gostei muito do Flamengo hoje como eu gostei do Flamengo contra o Corinthians a saída de Tite fez bem ao Flamengo merecia ter vencido por mais ou pelo menos ter feito o segundo gol antes talvez vencido por mais fosse um exagero mas pelo menos o 2x0 ter sido construído de forma mais natural então vamos para o jogo analisa onde o Bahia começou a errar porque talvez tenha sido pela escalação foi pela escalação antes de entrar no jogo só fazendo uma transição disso que eu já comecei a trazer contigo aqui e que também faz sentido dentro dessa análise que eu estou trazendo porque assim em toda a minha trajetória de vida eu acostumei a ver times do Bahia com um potencial técnico muito aquém do que torcedores mais antigos do que eu viram o Bahia jogar bola eu vi muitos jogadores ruins ao longo desses 32 anos de história poderia citar vários aqui mas para não ser injusto com a legião de jogadores ruins eu não vou citar nenhum mas o que eu sei é que eu me acostumei a ver muitos jogadores ruins vestindo a camisa do Bahia entretanto o que eu nunca me acostumei foi não ver no Bahia um espírito aguerrido foram poucas as temporadas onde eu vi elencos do Bahia não querer jogar o jogo não disputar isso acabou se tornando até uma marca do Bahia dessa geração que eu faço parte de ver o Bahia jogar um Bahia que tentava se sobrepor às suas limitações técnicas sobretudo em casa sobretudo em casa fora a gente já viu o Bahia nos últimos anos se tornou um time de perfil muito diferente dentro e fora muito, muito o Bahia há muitos anos não é um time agressivo fora de casa não é um time que demonstra qualquer tipo de confiança de que você possa ter um desempenho sólido consistente mas dentro de casa sempre foi um time que demonstrou muita vontade mesmo que esbarrasse em limitações técnicas como eu estou dizendo aqui eu só lembro assim claramente um time sem vontade o time da temporada de 2015 falando isso aqui do tempo que eu acompanho o Bahia enquanto torcedor e coincidentemente 2015 a gente tinha ali um elenco que parecia ter uma qualidade superior ao que a gente costumava também ver o Bahia de maneira linear obviamente o Bahia ao longo desse tempo teve jogadores de nível técnico acima mas de maneira linear consistente a gente tinha ali muitos gaps temporada por temporada o time de 2015 parecia bom tanto que o não acesso para a Série A foi uma grande frustração esse time de 2024 e é por isso que eu estou fazendo esse paralelo é disparadamente dentro desse recorte temporal que eu estou trazendo o melhor time do Bahia sob o ponto de vista técnico mas é também aquele que deixa Fred no torcedor a sensação de que não é comprometido como a gente acostumou a ver o Bahia sobretudo jogando dentro de casa um time que escolhe partida para jogar e que dentro de casa não dá ao torcedor a sensação de colocar o coração na ponta da chuteira como eu acho que se tornou uma marca registrada do Bahia e ver isso acontecer reforçado pelas escolhas ruins do treinador pelo nível técnico do adversário afinal de contas o Bahia joga elite do campeonato brasileiro gera um incômodo muito grande porque a gente está falando de algo muito fora da curva enfrentar adversários tecnicamente superiores é normal o Flamengo ter o melhor elenco do Brasil errar em escalação acontece a gente pode aceitar agora falta de vontade falta de desejo é algo ruim uma vez você fez um comentário Fred que eu lembro que você falou brincando assim foi sobre Vini e Farias você falou assim eu quero ser iludido pelo jogador pelo menos e há partidas onde o elenco do Bahia o time do Bahia não permite o torcedor se iludir e hoje foi uma delas hoje em nenhum momento o torcedor com o mínimo de senso crítico esperou que o Bahia pudesse empatar a partida na Fonte Nova no momento que o Bahia tomou o gol se esvaiu qualquer possibilidade do Bahia sair pontuando deixa eu fazer uma pergunta já que você fez esse adendo antes da gente mergulhar no jogo agora eu sei que faço mais uma pergunta dentro desse passa pela tua cabeça nesse primeiro ano pra valer digamos assim de grupo CID primeiro ano em que fez muita diferença ano passado não fez tanta diferença esse ano fez muita diferença que isso possa você teme que isso possa ser uma nova característica ser um time mais frio como é o Red Bull Bragantino Red Bull Bragantino é um time muito frio não se incomoda muito com os resultados é aquilo tá mal empatou os últimos três jogos você nunca sabe se ele tá mal se ele tá bem te incomoda porque talvez isso seja inerente Ravel a mudança de perfil dos jogadores o tipo de jogador que vem jogar o comprometimento são jogadores que muitas vezes são acostumados a títulos então às vezes jogar na oitava na sétima posição vai diminuindo o ímpeto você teme que isso possa passar a ser uma constante ainda que não seja negativa porque talvez você ter um time super qualificado frio traga mais resultados do que você ter um time fraco com o tesão de jogar no pica pro céu como chamava Luxemburgo eu não acho que a gente vai chegar Fred a ver algo próximo ou parecido ao que é o Red Bull mas eu acho que há sim uma tendência de que sob a ótica do torcedor do Bahia o time o elenco o Bahia passe a ser algo mais blasé do que a gente tá acostumado isso eu já vejo tá eu já vejo o Bahia meio Faria Limer sabe isso é um um efeito colateral de você entregar a responsabilidade do futebol a um grupo que enxerga o negócio mesmo o business o Bahia como uma empresa que faz parte de um conglomerado que não vai tomar decisões de maneira assodada que não vai se adaptar puramente ao contexto que ele se encontra o grupo City ele possui dentro de si uma espinha dorsal da sua atuação enquanto grupo empresarial e o cujo negócio é o futebol ele pode fazer pequenos ajustes comportamentais como eu acho até que fez no Bahia ao longo desses dois anos como você falou esse ano agora como ano pra valer mas há uma identidade que eles não vão abrir mão e essa identidade leva o Bahia a uma condição de ser um time um time banho-maria um time morno eu acho que a gente vai ter que se acostumar a ver o Bahia ser um time morno eu conversava isso com um amigo antes desse jogo de hoje que as vergonhas não incomodam o grupo ao ponto de fazer com que eles recalculem a rota de maneira tão abrupta acho que a torcida do Bahia não vai permitir que chegue a esse nível do Red Bull e foi por isso que eu disse Fred que eu não acho que chegará porque hoje a torcida já deu uma resposta a torcida já disse nós não vamos aceitar esse comportamento passivo a diferença de torcida é gigantesca é um fator preponderante esse não vamos aceitar tem limite hoje em dia tem limite exatamente o limite vai ser o sacode a chacoalhada mas ano passado numa condição muito pior o grupo City não demitiu o Renato Paiva foi ele quem pediu pra sair então o que eu acho o limite da atuação da torcida é não permitir que os profissionais que estão lá de jogadores a comissão técnica tenham comportamentos que soem como se eles estivessem vilipendiando o sentimento do torcedor tratando com desprezo porque hoje a sensação que eu tive Fred ao ver o Bahia jogar é que o meu sentimento de torcedor foi desprezado não importa se o Bahia vai tomar 6x0 do esporte como tomou em 2020 e 2022 ou se vai tomar do Fortaleza ou se vai perder um jogo hoje mostrando uma passividade como mostrou se o Macro Projeto levar o Bahia a um lugar melhor isso tudo é muito bonitinho na teoria só que o torcedor sente na pele os efeitos práticos do que isso do que isso traz então eu acho que vai sim adquirir uma uma cultura blasé uma postura meio morna e o torcedor vai sofrer com isso vai precisar aprender isso aprender a conviver com isso mastigar o rancor de viver com isso mas eu acho também por outro lado que isso vai ser mais facilmente digerido se as conquistas vierem então é fundamental por exemplo que o Bahia joga em Libertadores no ano que vem para que isso possa fazer com que esse sentimento que a gente está trazendo aqui ele diminua porque se tudo isso acontecer se adapte ao novo perfil exatamente isso é natural isso está no pacote todo o torcedor do Bahia sabia disso mas se acontecer tudo isso e o Bahia terminar em oitavo e não jogar Libertadores aí eu acho que vai começar a ficar chato administrar esse misto de sensações e aí trazendo para o jogo Fred o Bahia hoje ele já demonstrou um pouco desse perfil na escalação o que a gente está falando aqui dessa conduta blasé dessa ser meio alheio a críticas e essas questões que trazem ela se perpassa também na validação que Rogério Senna tem de insistir nas suas convicções ao ponto dela se transformar em teimosia e hoje mais uma vez se mostrando um teimoso convicto ele entrou com o mesmo time e a pior resposta que ele poderia ter desse tipo de conduta teimosa e que não tem trazido os resultados que o Bahia precisa porque a janela de oportunidades continua se abrindo você perceba que na rodada anterior o Bahia ganhou estava ali na briga todos os adversários ganharam a bem da verdade mas permaneceu na briga hoje o Bahia perde e a tabela se abre para que o Bahia não sofra tanto dano de novo só que a oportunidade que o Bahia tinha hoje de fazer um jogo diferente começa na escalação e aí ele repete o time dessa maneira a gente não consegue nem se animar a ver algo diferente e aí você tem um Rafael Ratão que quando entra agrega na maioria das vezes hoje não foi bem mas que pede passagem e quando você Fred traz essa maneira de conduzir o time demonstrando dando indícios fortes de que os jogadores independente do desempenho que eles apresentem possuem cadeira cativa no time titular e os que estão são reservas independente do desempenho que apresentem continuarão nessa mesma condição exceto quando algum jogador do time titular estiver indisponível por lesão ou suspensão você gera uma acomodação isso é natural isso é natural do ser humano todos os jogadores do Bahia me parecem estar numa zona de conforto e é por isso que eles escolhem jogos pra jogar então o treinador fortalece esse ecossistema negativo que eu tenho visto no Bahia nesse momento quando ele começa com essa escalação reforçando todos os problemas que a gente já identificou no Bahia o time do Bahia é um time lento é um time burocrático é um time ofensivamente pobre uma tartaruga subir na ladeira tem mais dinâmica de ataque do que o Bahia atacando hoje o time do Bahia em todas as ações que teve com a bola Fred proporcionou ao Flamengo a possibilidade de se reorganizar tanto que o Flamengo marcou pressão várias vezes e todas as vezes em que o Bahia conseguia sair da zona de pressão não conseguia criar uma chance clara porque todas as vezes em que o Bahia saia era com pouca dinâmica era rodando bola era tocando passe pra um lado e pro outro esperando o Flamengo baixar a linha pra novamente pressionar novamente tomar bola e foram poucas as chances claras que o Bahia construiu no jogo a partir disso tanto que os scouts eles até dão um indicativo mentiroso porque diz que o Bahia tem finalizações no alvo mas a verdade é que as melhores finalizações do Bahia nem no alvo foram o Bahia com 3 minutos cria uma oportunidade que não se concretiza em finalização e depois aos 5 o Flamengo tem uma grandissíssima chance com Gabriel Barbosa que não vive grande fase e aí Marcos ele faz uma excelente defesa depois o Bahia vai ter uma chance aos 15 minutos com o Tassiano que é a chance Fred que diz porque que o Bahia não ganhou esse jogo porque que o Bahia perdeu de maneira categórica porque o Bahia não converte as poucas oportunidades que tem e os atletas que tem essas oportunidades vivem em péssima fase e ainda assim são os escolhidos pelo treinador pra terem mais minutos e com isso mais oportunidade de criar as chances que possam gerar a diferença no placar quando o Tassiano perde um gol daquele ali automaticamente você condiciona o jogo a possibilidades que vão tirar o Bahia do controle do placar porque se o Bahia joga o jogo com 1x0 e isso não acontece já há algum tempo do Bahia ter a possibilidade de jogar um jogo tranquilo administrar sair cedo à frente do placar você condiciona também a sua postura do adversário abre espaço e aí ele perde essa chance clara e depois soldar Flamengo naquele momento ali o jogo estava bem disputado bem tenso de parte a parte aí o Flamengo teve essa chance aos 15 o Bahia o Flamengo teve essa chance aos 5 o Bahia aos 15 e depois dessa aí soldou Flamengo praticamente Flamengo foi empilhando oportunidades crescendo o volume percebendo que o Bahia tinha bastante fragilidade especialmente no lado esquerdo não tanto pela atuação de Juba mas pela impossibilidade que Jean Lucas e Tassiano têm demonstrado de contribuir para proteger aquele lado ou seja Rogério Senni sempre disse que privilegiava a entrada desses jogadores especialmente Tassiano e Everaldo atuando nas pontas para proteger os laterais mas eles não têm conseguido fazer isso principalmente Tassiano mais recentemente e aí além de não ter a recomposição defensiva esses jogadores têm sido inocuos ofensivamente o que acontece com isso em determinado momento o Flamengo de tanto criar oportunidades consegue fazer o gol numa jogada pela direita no cruzamento Bruno Henrique finaliza Marco Felipe ainda faz uma boa defesa não acha que ele tenha qualquer tipo de responsabilidade no primeiro gol sofrido só que ela sobra para Ayrton Lucas que sozinho livre de marcação dentro da pequena área só faz escorar para o gol e mesmo naquele momento Fred o Flamengo já poderia estar à frente do placar mesmo que as chances do Flamengo não tenham sido tão claras mas tanto no primeiro quanto no segundo tempo como viriam a ser depois né até exatamente as chances mais claras foram até no segundo tempo mas o Flamengo tinha um volume de jogo que já justificava estar à frente do placar e aí no segundo tempo como também já é costumeiro a gente ver o Bahia implode se desorganiza não apresenta bom futebol e no segundo tempo mais uma vez aconteceu isso hoje o time não voltou bem no intervalo voltou com a mesma formação a mesma postura com os mesmos atletas até que logo ali mais ou menos com 10, 12 minutos se eu não estou enganado ele faz as duas primeiras substituições mas foram substituições que passaram da hora de realizar o Tassiano fazer uma péssima partida não jogava absolutamente nada o Bahia não conseguia criar e hoje os jogadores que vieram do banco também não contribuíram da pena que hoje foi titular no lugar de Everton Ribeiro que fez muita falta ao Bahia na partida de hoje também não vinha bem e os jogadores que o substituíram também não conseguiram criar boas oportunidades o Flamengo manteve o seu volume de jogo só que agora com oportunidades ainda mais claras a entrada de Michael fez com que o Flamengo ganhasse mais poder fosse mais agudo pelo lado esquerdo e no lado direito principalmente no segundo tempo o Gerson hoje fez um excelente partido fazendo com que o Bahia tivesse muita dificuldade esses dois jogadores fizeram o segundo tempo espetacular espetacular no primeiro Fred a Rascaeta e a Delacruz também jogaram muito mas no segundo tempo Gerson e Michael principalmente Gerson jogou muita bola deu muita dificuldade ao Bahia por isso que eu digo que juntou o fato do Bahia ter feito uma das suas piores atuações no Campeonato Brasileiro e olha que a gente tem repetido isso mas juntou também com o fato do Flamengo ter tido também uma grande atuação ter tido uma muito bem segundo jogo bom do Flamengo seguido exatamente me parece que essa entrada do Felipe Luiz como treinador ou mais a saída de Tich depende do prisma que você vai analisar isso me parece que foi um fato novo que gerou algo muito bom aí no Flamengo porque o futebol apresentado é diferente eu vim acompanhando o Flamengo nas outras competições até no Brasileiro num determinado momento eu sonhava com a possibilidade do Bahia disputar a mesma faixa de tabela que o Flamengo não à toa se o Bahia tivesse vencido hoje por dois gols veja como é a matemática se o Bahia tivesse vencido por dois gols hoje o Bahia teria ultrapassado o Flamengo na tábua de classificação agora eles disputam campeonatos completamente distintos não só pela pontuação que se abre mas pelo indicativo de desempenho que os dois clubes apresentaram eu não consigo Fred imaginar que mesmo que com 13 dias de trabalho o Bahia vai apresentar algo diferente contra o Cruzeiro Rogério Senni se mostra um treinador é mais fácil nesse tempo um treinador recente fazer mudanças profundas do que o Rogério completando um ano de trabalho e ele falou ele foi perguntado na coletiva eu não consegui assistir a coletiva toda mas um trecho aqui eu assisti enquanto analisavam o Vitória e ele foi perguntado por uma jornalista por um repórter o que ele achava que deveria ser feito nesses dias de trabalho para que o Bahia apresentasse melhor performance melhor desempenho contra o Cruzeiro e ele falou treinar 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 repetir 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 ou seja a utilização desses dois verbos treinar e repetir dão um indicativo de que ele continua convencido que esse modelo de jogo vai ser o que vai levar o Bahia ao seu objetivo final que é se classificar para a Libertadores de 2025 foi exatamente o que eu falei ele não vai mudar nada ele vai manter ele vai treinar dentro do prisma dele é ele vai manter mas o que é uma lástima Fred mesmo eu e você concordamos que ele vai manter mas eu não posso deixar de lamentar porque eu acho que dentre as várias oportunidades que se apresentaram para Rogério testar alternativas de desempenho do Bahia de proposta de jogo essa será mais uma eu acho que o Bahia vai jogar contra um cruzeiro pensando numa sul-americana jogando fora de casa contra um time que privilegia o toque curto o jogo apoiado de Fernando Diniz que a gente também já conhece quantas possibilidades o Bahia não teria a partir disso de a partir de uma proposta mais reativa jogando com o Ratão pelo lado esquerdo só para ficar em um exemplo o Bahia não poderia ter a partir dessa dessa mudança de postura o que eu sei é que percentualmente há um indicativo claro de que o Bahia deve tentar alguma coisa deveria tentar alguma coisa principalmente jogando fora de casa mas eu não acredito que vai acontecer a gente tem que esperar muito mais o imponderável ele falou também de jogadores colocarem o pé na forma e acertar as tomadas de decisão citando o lance de Tassiano hoje e citando de Everaldo no último jogo também fato é que eu acho que é confiar em muito pouca coisa para esperar que o Bahia obtenha resultados diferentes nessa tabela que está por vir Fred e com isso não há como não pensar que o Bahia está pondo em risco a sua classificação pelo seu próprio desempenho assim como eu falei quando estávamos aqui fazendo um raio-x da tabela a ausência de perseguidores tranquiliza o torcedor do Bahia de alguma forma a ausência de um perseguidor claro dessa sétima vaga dessa sétima posição na tabela mas o desempenho do Bahia ao mesmo tempo deixa o torcedor intranquilo porque eu tenho toda a certeza de que a reação que ele teve hoje no estádio ao vaiar o time ao chamar Rogério Ceni de burro é puramente legítima e retrata bem o que é a realidade o Bahia vive uma crise técnica e há também uma crise de de teimosia travestida de convicção Fred perfeito perfeito agora Ravel a gente vai para as análises individuais do treinador que hoje foi mais uma vez como você já a gente já citou mas você acabou de trazer xingado pela torcida criticado então vamos pela ordem natural vamos realmente começando por Marcos Felipe começando pelo goleiro e aí você vai trazendo seus apontamentos sobre Marcos Felipe você destacou momentos bons dele na partida por isso que ele vai receber um verde musgo Fred eu acho também ele merece o verde musgo porque ele tem três intervenções na partida infelizmente uma delas acabou resistendo em um gol não foi o suficiente para impedir o gol do Flamengo melhor dizendo mas antes dessa ele já havia feito uma boa defesa no chute de Gabriel e ele também impediu que o segundo gol do Flamengo saísse mais cedo na finalização fora da área que ele fez uma defesaça então não tenho o que falar dele exceto um momento ali que numa marcação pressão na zona de pressão ali do Flamengo em cima na marcação em linha alta ele acabou fazendo um recuo ruim para Canuca origina o escanteio eu acho que esse foi o único erro assim mais claro dele na partida mas não tiraria o verde musgo não eu acho que ele é merecedor teve uma boa atuação pode seguir com Arias é bom Santi Arias eu já vinha preparado aqui para dar um laranjinha para ele eu acho que seria um laranjinha de um jogo mal que passaria despercebido para boa parte da torcida porque a atuação de Arias já vinha sendo ruim mas era um ruim discreto sabe era aquele ruim que você no meio de tanta gente jogando mal você não percebe que aquele jogador também estava numa toada negativa mas ele estava Arias vinha fazendo uma partida ruim a ponto de sofrer o Bahia sofrer muito pelo lado direito da sua defesa algo que não é característico normalmente você tem ali uma solidez tanto que normalmente a gente também fala muito do Bahia ser atacado pelo lado esquerdo da sua defesa hoje o lado direito sofreu muito e Arias já vinha mal só que não tem como a gente deixar de falar aqui Fred que o pênalti que Arias comete é algo absurdamente infantil e a reação dele do cartão achei também porque eu vi na televisão então tem a vantagem do foco nele do close eu achei meio foda-se tá ligado é tanto que quando ele quando o cartão amarelo é anulado eu vi o lance aqui agora há pouco ele dá um tapinha nas costas ali do árbitro e sai meio consentindo eu não sei se eu não sei se aquela reação Fred é uma reação de reconhecer o erro ou se é uma reação de de fato pouca importância o fato é que me atendo exclusivamente ao lance eu achei assim uma falta de maturidade de um atleta de seleção um cara com a bagagem porque claramente ali foi um movimento adicional uma agressão que não cabe então assim ele vai viajar agora né e ele é o jogador que sofreu isso foi convocado foi convocado foi convocado para ficar lá no campo exatamente e aí o que eu o que eu sei é o seguinte Fred é um jogador que há pouco tempo atrás sofreu um lance parecido jogando contra o Botafogo então ele sabe que a arbitragem vai ver esse tipo de lance a gente sabe que tem o vídeo árbitro para poder fazer a conferência de lances que o árbitro de campo não consiga perceber árbitro de campo esse que por sinal teve uma péssima atuação não influenciou no resultado do jogo que fique claro mas a atuação foi muito ruim aliás no nível péssimo da que a arbitragem brasileira tem de fato e o que eu sei é que Santiago Arias a partir desse lance Fred ele sai do laranja para o vermelho de muito mal não tem como a gente dar uma outra condição de avaliação para ele mas ainda assim pesa não jogar contra o Cruzeiro né pesa porque eu acho que Gilberto tendo a obrigatoriedade de ser titular sem ritmo de jogo ele veio de uma lesão depois atua em algumas partidas eu acho que não dá muito para a gente saber o que esperar além da mudança de característica Gilberto é um lateral mais ofensivo mais agudo e que não tem o equilíbrio que Santiago Arias tem então por mais que Gilberto nas últimas atuações que teve jogando com a camisa do Bahia não tenha comprometido pelo contrário tenha tido boas atuações é óbvio que um jogador que está consolidado na posição sempre fará falta quando não estiver disponível e vai ser o caso de Arias não vai ter jeito vamos então para Gabriel Xavier e Canu duplo de zaga veja contrastando com o que foi o placar do jogo eu também vou avaliar positivamente a dupla de zaga do Bahia os dois vão com verde musgo Gabriel e Canu por motivos diferentes Gabriel teve até uma partida ligeiramente superior a de Canu porque no segundo tempo o Bahia foi mais provocado sofreu mais com ações ofensivas do Flamengo enquanto que no primeiro o Canu havia sido melhor porque foi o momento onde o Bahia ainda tentou ter alguma lucidez para criar jogadas e eu acho que os zagueiros do Bahia impediram que o time sofresse mais gols hoje tanto a dupla de zaga quanto o goleiro eles foram responsáveis para que o placar hoje não fosse segurar a dignidade segurar a dignidade do time então não tem como você e manter o time no jogo porque queiro não estava no jogo exatamente apesar de daqui para frente você não vai ter nem mais nenhum verde musgo talvez você vai ter um ou outro razoável aqui mas não tem como a gente deixar também de pontuar que o problema do Bahia hoje foi a atuação majoritariamente ruim das peças individualmente falando porque se eles tivessem seguido o padrão que esses três jogadores apresentaram a gente não estaria falando aqui de uma atuação tão pobre como foi a do Bahia e também não dá para a gente dizer que as atuações dos demais atletas puxam a deles para baixo pelo contrário eu acho que eles meio que seriam a tábua de salvação como você disse aí Fred mantiveram o Bahia no jogo enquanto puder nosso velho conhecido Juba mas antes de Juba Ravel deixa eu dar um abraço aqui agradecer e saudar João Tavares que acaba de virar membro do 45 disse que virou membro aqui do nosso canal como forma de prestigiar o excelente conteúdo trazido aqui por todos nós então agradeço a João pela confiança pela atenção com a gente tá e um grande abraço João obrigado pela força voltamos então ao nosso velho amigo vamos lá perdeu a saída de bola que foi justamente a defesa de Marcos Felipe né isso deu entregadinha isso hoje Juba não sei se essa expressão é comum aí Fred mas ele deu um ano no cravo outro na ferradura ele não é não é não é uma expressão desconhecida mas não é comum não não é usual não eu acho que é uma expressão de velho tô chegando numa certa idade tô começando a usar um negócio umas expressõezinhas assiste um globo ruralzinho de manhã enfim é assim hoje hoje é até difícil avaliar Luciano Juba porque eu tenho certeza que quem assistir esse vídeo depois ele vai dizer eu vou dar o razoável dando spoiler aqui do credencial da credencial pra ele mas em determinados momentos a atuação de Juba foi pra laranja foi pra foi pra jogou mal só que em outros ele foi o pequeno ponto de lucidez que o Bahia teve sob o ponto de vista ofensivo principalmente quando ele subiu a segunda linha e conseguiu combinar algumas jogadas então na média eu vou de razoável mas destacando que ele teve apagão na partida que ele teve um bom aumento na partida também então é um razoável pela média do que foi o desempenho mas é que fica claro aqui que ele que fique claro que em determinado momento ele quase entrega quer dizer entregou mas não resultou no gol e que falta atenção eu acho que em alguns momentos há um desligamento de Juba eu acho que ele tá sendo sobrecarregado pela atuação ruim do lado esquerdo do Bahia Fred mas em outros momentos ele soube sofrer essa sobrecarga eu acho que ele tá fazendo um ano bom na lateral esquerda eu acho que é ali que ele tem que focar e seguir mesmo eu acho que esse foi um dos méritos de Rogério Senna aí enxergou Juba onde Juba pode fazer de fato diferença eu vou além Fred eu acho que eu acho que Juba tá entre os seis melhores laterais esquerdos da competição eu acho que o campeonato brasileiro de Juba é um campeonato de G6 na posição dele é mas o que é muito claro ainda que tenha chamado a atenção no esporte sendo um ponto à esquerda não funciona pra um time com a capacidade de investimento do Bahia ele precisa ser um lateral esquerdo com capacidade de chegar qualificado você tem que tornar ele experiente rodado o suficiente pra ser um cara mais seguro na marcação porque do meio pra frente ele sempre foi muito muito capaz bate na bola muito bem Pedro Coquery diz aqui Juba é muito bom jogador só o Fred não gosta dele galera confunde um pouquinho eu sempre fui antes Juba jogar de ponta e não por não reconhecer algum mérito dele ali mas é porque eu sempre achei que ele deixava o time meio penso meio torto e era uma alternativa que o esporte se escorava na capacidade de Juba bater na bola era basicamente isso era o posicionamento de um jogador que acabava desmanchando um pouco a tática a lógica de jogar no time e aí funcionou muito tempo quando Cariúis dava todo o suporte de ser lateral e ponta porque aí Juba era segundo atacante que é isso que eu sempre bati e muita gente não entendeu Juba nunca foi um bom ponta Juba foi muitas vezes um ótimo segundo atacante do esporte porque ele nunca tinha profundidade ele funcionava muito mais como um cara que finalizava ali que dava o passe que finalizava caindo um segundo atacante caindo pela esquerda obviamente mas nunca como ponta ele não tem a característica que um ponta pede que o Bahia nem tem também nesse detalhe aqui não tem inclusive é por isso que quando ele atua na segunda linha aqui ele também consegue ir bem o Bahia apesar de toda a capacidade de investimento repito não tem esse jogador isso e outra coisa a proposta de jogo do Bahia do treinador privilegia as melhores qualidades de jogo que é o que você acabou de falar que é a composição a jogada apoiada porque ele não tem velocidade para explorar uma ponta tanto que quando ele joga de lateral é difícil a gente ver ele subir para a linha de fundo para fazer aquela projeção e cruzamento ok que parte disso também se dá pelo fato de que Arias é um lateral que tem mais capacidade de chegar ao fundo mas eu acho que isso está também associado à característica do jogador quando ele entra na segunda linha para fazer esse jogo por dentro e não para dar amplitude espaço ao Bahia jogar pelas laterais vamos lá para o Caio Alexandre e se já quiser comentar Iago Felipe entrou muito na reta final mas se quiser já fazer um comentário eu prefiro quando a posição é trocada mais ou menos na mesma linha eu prefiro que já fazer junto pronto então vamos de laranja para os dois os dois jogaram mal Caio Alexandre mais uma vez peça nula não conseguiu contribuir defensivamente para que o Bahia jogasse não acompanha o ritmo dos seus seus colegas da área de defesa de proteção e não conseguiu criar nada ofensivamente para que o Bahia pudesse também ter jogadas assim boas eu acho que muito do que a gente está falando aqui de desempenho se dá pelo fato Fred de que esse meio campo do Bahia não jogou nada e não joga nada algumas partidas mais uma vez uma atuação abaixo de Caio Alexandre eu acho que o fato de Caio Alexandre ficar ali discretamente jogando de primeiro volante tendo ações mais protocolares com a bola fazendo passes curtos faz com que seja mais difícil para o torcedor identificar a má fase que ele atravessa eu acho que os lances por exemplo que Jean Lucas participam na partida evidencia mais que Jean Lucas vive um péssimo momento porque é um jogador que tem mais responsabilidade de ser agudo de dar o passe para frente de romper linhas de fazer o combate físico o box to box como se diz hoje no futebol moderno mas Caio Alexandre para mim vive uma fase tão ruim quanto embora não tenha tido uma atuação tão ruim quanto a de Jean Lucas que eu vou chegar daqui a pouco mas o fato é que já há algum tempo Caio Alexandre não vem apresentando boas atuações está suspenso e eu encaro essa ausência Fred como uma grata surpresa sendo bem sincero porque eu acredito que vai forçar Rogério a, desses dias experimentar o Bahia jogar numa proposta de jogo diferente mesmo que não mude o modelo mas pela mudança da característica do seu substituto imediato que é Rezende eu espero ver o Bahia com uma atuação diferente também com um nível de comprometimento diferente do que Caio vem mostrando que é assim atravessa um péssimo momento e ainda assim continua com cadeira cativa no time titular então a suspensão tirou ele do jogo e para ele eu iria de jogo mal vamos então com o Jean Lucas que você já fez uma uma ponte assim assim como para Caio e Iago foram a mesma nota vai acontecer também para Jean Lucas e Iago Borducci vermelho para os dois motivos diferentes Jean Lucas é mais uma partida péssima um jogador que está demonstrando Fred assim uma preguiça de jogar bola não sei se você vai entender exatamente o que eu quero dizer assim mas acho que a gente já viveu isso aqui em vários outros momentos aquela sensação de que o jogador já está pensando nas férias ou que jogou bola depois de bater um prato de feijão aqui na Bahia a gente tem uma tradição de domingo de manhã boa parte de vocês nos campos nas peladas aqui o pessoal joga bola de manhã domingo cedo e logo depois vai bater um feijão parece que o Jean Lucas está fazendo ao contrário está jogando feijão está comendo feijão e aí ele entra numa preguiça numa lezeira numa falta de vontade completamente desligado do jogo não bota o pé numa dividida não entra com sangue nos olhos e essa 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 desplicência Fred que ele demonstra no no nas atuações recentes incomoda tanto o torcedor que gera mais angústia e irritação quando a gente percebe que todos nós estamos vendo isso a ponto de o torcedor do Bahia trazer de volta uma característica que estava ausente do torcedor do Bahia já há algum tempo que era vaiar um jogador durante a partida e Jean Lucas hoje foi vaiado durante o jogo e a gente não tem assim a menor expectativa de que ele não seja titular na próxima partida mesmo que ele seja hoje junto com o Tassiano o jogador mais contestado já Iago Borducci entrou e nada acrescentou como até agora não disse para que veio uma contratação cercada de expectativas não só não fez nada demais assim quando teve as oportunidades também de participar do jogo e se embolou todo com a bola também perdeu bola que resultou em chance para o Flamengo assim atuação desprezível de Iago Borducci quando ele entrou ele veio fazer a de Juba a Juba subiu para fazer a de Jean Lucas mas ele não trouxe alteração significativa nenhuma no desempenho do time então para ele também vai muito mal os dois aí partidas para se esquecer então pode dois círculos aí vermelhos das atuações Ravel DJ Lucas Barata disse que Rezende não joga não tá disse que ainda não teria condição de jogo são são 13 dias são 13 dias até o próximo jogo e as informações que eu tenho de fontes é que tanto o Rezende quanto a Cvedo estarão disponíveis sim para dá para voltar o tempo é longo talvez DJ Lucas não tenha percebido que a gente passa agora uma semana e meia o Bahia só joga na sexta-feira dessa semana que vem dessa semana que vem a outra são praticamente 15 dias sem jogar são 13 dias para ser mais específico exatamente vamos lá pode seguir não é pena não é pena não é pena péssima atuação deu pena deu pena porque é um jogador que eu fico com a sensação de que o torcedor gosta dele é um jogador que tem um carisma um espírito de liderança quando vem do banco até costuma agregar não que ele faça partidas brilhantes mas todas as vezes Fred em que ele foi lançado no time titular ele não correspondeu parece que sente o peso de substituir Everton Ribeiro de dar essa dinâmica para o time e hoje errou absolutamente tudo tá partida assim péssima ele é um dos principais responsáveis pelo fato do time não ter conseguido criar jogadas porque o Bahia continuou naquela configuração como se tivesse o seu principal jogador em campo que é Everton Ribeiro só que não tinha tinha um jogador de um nível técnico abaixo que não conseguiu dar dinâmica que não conseguiu trazer fatos novos criação de jogada e nem contribuiu com os desarmes que Everton também costuma entregar durante as partidas então o Bahia não só não construiu ofensivamente como foi um time mais vulnerável a partir da ausência desse jogador que vem fazendo um bom campeonato então hoje Depena realmente teve uma atuação para ser esquecida não à toa fez hora extra em campo quando ele foi substituído junto com Tassiano foram as primeiras substituições ele já poderia ter saído no intervalo o treinador com a sua teimosia travestida de convicção apostou por mais tempo e o tempo que ele teve nada fez então muito mal para ele já Ratão hoje entrou um pouco inspirado dos que entrou ele foi o menos pior mas isso não o credencia a ter nada além de um jogo mal nenhum dos jogadores que vieram do banco merecem avaliação positiva então trazer aqui ele para um razoável por exemplo seria uma forçação de barra muito grande então apesar de ter tentado apesar de eu achar que ele tem que ser lançado titular no próximo jogo contra o Cruzeiro hoje a atuação dele não foi boa para ele eu iria de laranjinha de jogo mal está mutado o Fred Cauli eu vou na mesma linha que Juba é difícil avaliar Cauli também nesse jogo porque em determinados momentos ele quis bastante o jogo foi o jogador mais lúcido da parte de frente do Bahia mas também fez raiva errando bola errando passe errando domínio ele tem uma jogada que é muito característica que é já receber a bola girando o corpo dando um drible que ele perdeu essa bola tentando em um determinado momento no primeiro tempo que ele propiciou ali ao Flamengo a possibilidade de já chegar e abrir o placar antes do que foi que a torcida ficou muito irritada com ele eu acho que Cauli está com pouco crédito com o torcedor do Bahia no momento e aí faz com que a avaliação o sarrafo o nível de exigência seja sempre muito alto dentro desse critério seria até natural que a gente estivesse falando aqui de um Cauli recebendo um laranjinha mas dentro também de uma de uma parametrização do que foi esse desempenho pobre desses jogadores do Bahia não dá pra colocar Cauli por exemplo no mesmo balaio que Caio Alexandre Iago Felipe e outros que virão com o jogo mal aí então dentro desse dessa ideia de avaliação Cauli vai muito mais por eliminação pra um razoável Fred e aí a gente segue nesse ataque aí que Senne montou com Everaldo e Tassiano é péssimo ataque só pra deixar aí pra Alain já botei vermelho também em Água e em Ratão e sobre Tassiano e Everaldo não tem assim o que dizer péssimas partidas dos dois Tassiano ainda pior que Everaldo e é por isso que eu tava até em dúvida até agora há pouco sobre como é que eu avaliaria Everaldo porque também dentro desse critério de justiça sobre o que foi o desempenho não sei se dá pra colocar ele no mesmo patamar negativo que foram esses outros atletas Tassiano é um fato foi um dos piores jogadores do Bahia em campo e olha que a gente tá falando aqui de um Arias que cometeu um pênalti infantil de o João Lucas indisposto e preguiçoso de um Depena que não acertou nada Tassiano teve a bola do Bahia ficar à frente do placar e mais uma vez não contribuiu com absolutamente nada um jogador que dá raiva nas reposições porque não tem ditatura pra poder disputar a bola lá em cima não abre o jogo pro Bahia ter amplitude ter profundidade já passou da hora de Tassiano ou sair do time titular ou parar de jogar nessa posição improvisada porque o Bahia nem um atacante tem e nem também teria nem tem uma boa opção que poderia ter de povoar o meio campo fica imaginando se Tassiano hoje não pudesse se não poderia jogar na posição que Everton Ribeiro costumeiramente joga fazendo com que o Bahia tivesse mais amplitude mais ofensividade né e Rogério Senna não abre mão disso e o jogador vive péssima fase então o vermelho de muito mal pra ele é mais do que justificado e fica aqui o registro de que esse gol que ele perdeu e é uma cena que se repete todo jogo o Bahia vale lembrar Tassiano perdeu um gol claríssimo contra o Atlético Mineiro que retardou a abertura do placar naquele jogo felizmente naquele momento o Bahia não acabou não deixando de conquistar os três pontos mas isso é algo corriqueiro Fred e cansa o torcedor eu tô aqui muito mais fazendo uma avaliação de um torcedor cansado de um analista cansado também porque a paixão envolvida de repetir as mesmas coisas sobre determinados atletas né quando a gente fala a mesma coisa o tempo inteiro a gente fica será que a gente tá com uma visão deturpada do que a gente tá avaliando ou será que o treinador tá identificando isso aqui com a gente e mesmo assim tá preferindo seguir nessa convicção teimosa me parece que é mais a segunda opção e assim até agora ele não tem conseguido ter razão não nas suas convicções porque já tem bastante tempo que Tassiano não entrega atuação consistente mesmo que em determinados momentos ele consiga entregar gols ou assistências a gente tá falando aqui de outra coisa de linearidade numa atuação de fazer o torcedor assistir ele jogar por 90 minutos por 70 minutos sem passar raiva infelizmente não é o que a gente não tem conseguido ver não então pra Tassiano eu iria de muito mal e dentro desse critério desse critério de trazer um pouquinho pesar um pouco menos ele iria de só de jogo ou mal Everaldo participou pouco do jogo mas eu acho que ele sofreu ainda com essa ideia de Rogério escalá-lo fora de posição e mesmo quando fez alteração ele manteve a mesma proposta que foi centralizando o Lúcio Rodrigues que já deu declarações de que gosta de jogar aberto pelo lado direito mas Rogério entende que ele ainda não tá adaptado ao esquema a ponto de conseguir ajudar nas recomposições fazendo com que Everaldo tenha que fazer essa função o que claramente é um peso pra ele distancia ele do gol ele acaba sendo muito prejudicado por essa responsabilidade que ele tem de entregar algo diferente do que inicialmente ele deveria entregar como um centroavante levando isso em consideração Fred eu iria de jogo mal pra ele Lúcio e Ademir Lúcio e Ademir laranjinha pra Lúcio ele não contribui absolutamente nada e vermelho pra Ademir porque eu acho que não só não contribuiu como errou todas as oportunidades que teve já há algum tempo Ademir também não consegue entregar boas atuações lances triples repetidos pela direita ali sem conseguir ter sucesso nesse duelo pessoal contra os laterais tem se tornado presa fácil não tem conseguido encaixar boas atuações me parece que também foi vítima desse recorte recente do desempenho coletivamente abaixo do Bahia não conseguiu entregar nada de diferente pra Ademir vai muito mal pra Lúcio eu acho que pela participação que acabou sendo mais discreta sem ter tanto tempo ali pra poder entregar e vir nesse parâmetro de baixo poucas ações com a bola talvez se ele tivesse participado mais do jogo ele estaria com muito mal aqui mas como participou pouco eu iria de jogo mal pra ele o público presente na fonte nova colocaria de laranja a vermelho no professor Rogério Semi tá o burro 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 se traduz em que avaliação aqui vermelho sem dúvida vermelho sem dúvida eu acho que laranja são aqueles que conseguem olhar ainda para a tabela só que a gente não tá analisando a tabela nesse momento tá analisando o jogo e recorte recente então eu acho que Rogério nesses dois tanto no recorte recente principalmente no jogo de hoje demonstrou que ele não é merecedor de nada diferente desse muito mal não um treinador cada vez mais fincado nas suas convicções como a gente já disse aqui não temos expectativa de que ele faça nada de diferente daqui pra frente vai tentar insistir nesse aperfeiçoamento do desempenho técnico dos atletas e não em mudança de postura o que pra mim é um erro né todos os grandes times todos os times que disputam coisas grandes costumam apresentar variações táticas a gente não tá falando aqui que o time não deva ter uma identidade agora há pouco a gente tava falando os times de Fernando Diniz jogam com posse de bola com jogo apoiado e toques curtos os times de Mano Menezes tendem a apresentar uma melhora instantânea depois passa pelo efeito Mano Menezes os times de Abel Ferreira são times que conseguem competir e jogar o jogo cada time naturalmente você tem ali uma identidade de acordo com suas características modelos e propostas do treinador é natural que Rogério Senni também implemente isso agora ficar refém desse modelo fazendo com que o time tenha que jogar dessa forma até quando comprovadamente não tá dando certo me parece uma decisão completamente desarrasoada e é nisso que ele recebe um muito mal hoje e vai continuar recebendo enquanto esses jogadores não apresentarem o desempenho que precisam pra que se justifique essa insistência no que parece ser um erro então pra Rogério Senni vai um muito mal é isso tá a gente vai chegando ao final então Obrigado.